Queridos e estimados irmãos, neste momento daremos início a nossa reunião de oração. Uma reunião onde iremos contemplar a presença do Espírito Santo. Ele dará toda a unção para a realização desta reunião e concedendo a cada um de nós alimentos necessários para o nosso espírito. Daí apresentar a cada um dos senhores a minha saudação, desejando que as bênçãos de Deus, de Jesus, da Virgem Maria, estejam sobre cada um dos nossos irmãos nesta noite. Que a proteção, o amparo da Santa Vorrosa, o nosso Consolador e do profeta irmão Amado, também esteja sob a vida de todos os nossos irmãos. E que cada um dos senhores recebam para a sua vida o alimento necessário para que possam fortalecer a sua fé e terem ânimo e coragem para continuarem firme nesse santo caminho. Sejam todos bem-vindos e a sua presença eleva ao nosso Deus uma imensa alegria. E para que ele possa continuar contente com a sua presença, ele conta com a reverência, a participação efetiva de cada um dos senhores. Com esse conhecimento, quero convidar o sacerdote que se coloca em pé. Nós iremos cantar o colímero 1, Igreja Forte. Nós somos a igreja agostólica A igreja forte que não tem o mal E em que marcha confiante Pois entregante O poder celestial Levamos o nosso Escandarte Bandeira branca Bandeira branca Nossa santidade A nossa arma é sã doutrina E a nossa força Andarmos sempre Na verdade Oremos Oremos Bondoso E eterno Deus Nosso Pai celestial Aqui, ó Pai Mais uma vez Encontre em teu tabernáculo santo Parte de seus filhos Viemos Com desejo ardente Nosso coração Agradecer o Senhor Por essa semana que estamos quase finalizando Pelas bênçãos e graças alcançadas em nosso viver Que a nossa presença, ó Pai Seja uma demonstração de amor Através da nossa obediência e consagração Através da nossa reverência Possamos estar ligados ao Senhor A receber o seu preparo Desta noite ao nosso espírito Para que possamos cada vez mais honrar e glorificar o Senhor aqui na terra Tendo nós uma vida consagrada Como verdadeiros filhos do Senhor Voltando nós temos a sua imagem e semelhança Daí pedir ao Senhor, ó Deus Que junto com o Espírito Santo Dê a unção divina a esta reunião Para que aqui possamos ter o alimento necessário E receber o nosso espírito E fortalecer assim o mesmo E continuarmos firme nesse santo caminho Que o Senhor possa trabalhar em cada coração, ó Pai Entregando a cada um deles o que necessitam Para ter esse fortalecimento espiritual Que essa reunião possa nos dar Todo esse preparo Jesus bendito, Maria Santíssima A nossa gratidão Nosso muito obrigado Por conceder a cada um de nós Esta linda oportunidade de vida De estarmos aqui na presença do nosso Deus Através do Senhor Através das suas bênçãos Da sua proteção Que o Senhor Jesus Junto com a nossa mãe Possa nos cobrir com o seu manto santo Dar inspiração divina aos nossos coristas, músicos e regentes Para que eles possam realizar um trabalho com muita perfeição Para que esses hinos de Jesus Ó Virgem Maria Eles possam realmente alegrar o nosso espírito Da entregar em suas mãos O trabalho de cada um deles Santa avó Rosa, profeta Iomaldo Nós também te agradecemos Por nos proporcionar essa linda reunião Por mais uma vez temos a oportunidade De nos encontrarmos com o reino dos céus Que a senhora, avó Junto com o profeta Iomaldo Possa abençoar essa reunião Possa mais uma vez Nos dar o preparo espiritual Que através da senhora, do senhor Iomaldo Teremos a oportunidade Nessa noite de ouvirmos a voz de Deus Que a senhora nos conceda a sabedoria Santa avó Rosa Ó profeta Iomaldo Para que nós possamos compreender e entender As mensagens que serão transmitidas Ao nosso coração Rogo as suas bênçãos, o seu amparo E que a senhora, avó Junto com o profeta Iomaldo Possam conduzir essa reunião Possam administrar a mesma E aqui realizarmos tudo o que for Da vontade de Deus, nosso Pai E do nosso crescimento espiritual Aqui na Terra Na certeza, avó Santo Iomaldo Que os senhores Já se encontrem em nosso meio Junto com o reino dos céus Nós muito agradecemos Hoje e sempre Amém Cantamos com o número 82 Ó Espírito Santo Ó Santo Espírito Divino Consolador A igreja apostólica Te adora e te rende louvor Venha, ó Espírito de amor Onde o povo do Senhor Com a celeste unção Que lhe dá a divina perfeição Manifesta A glória celeste Grande Mestre ensinador Da fortaleza Fé e temor Fé e temor Espírito Santo do Senhor Envia Do alto céu Da glória celestial Santos e anjos Santos e anjos Do exército Da velhice Angelica Santo Espírito Espírito de Deus Nós consagramos Nos a Ti Somos Teus Somos Do Pai Somos Um Em Cristo Senhor Amém Amém A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Boa noite. 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 ao meu lar. O sonho do caminho, vozes a falar, sede que tem sede, almas a falar. Sede de justiça, sede de verdade, sede de amor e felicidade. Pego o meu cantil, dores de beber, da água da vida que faz reviver. Aude Jesus, vosso Salvador, beijo nestas almas, novo resplendor, e vou semeando, a paz e o amor, a santa loucosa, o consolador. a paz e o amor. A paz e o amor, a paz e o amor, a paz e o amor. Eu sigo a caminhar Sem onde chegar Vou para o meu lar Oh, celestial Oh, divinhar Eu sigo a caminhar Sem onde chegar Vou para o meu lar Vamos encontrar Pronto meu lugar Eu sigo a caminhar Sem onde chegar Vou para o meu lar Fecho no caminho Tanto sofrimento Gente que está enferma E que não dormindo Lares já desfeitos Homens tão perdidos Mães que sofrem tantos Filhos esquecidos Falo com amor Do reino do céu Mostra ao sofredor O reino da luz Falo com fervor Na santa boa moça O consulador Viva e poderosa Deixo nestas almas Paz espiritual Paz espiritual Nasci conseguindo Ao ar seleção Eu sigo a caminhar Eu sigo a caminhar Eu sigo a caminhar Vou para o meu lar 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 Amém. Amados irmãos, neste momento iremos passar para a parte da mensagem que tem como título Fé, Ânimo, Perseverança. A fé significa crença ou credibilidade. Ter fé implica uma atitude contrária à vontade, à dúvida, e está intimamente ligada à confiança. A fé é uma virtude. Ter fé em Deus é acreditar na sua existência, na sua onisciência, na sua bênção, no amparo de seus santos e anjos. Nas escrituras, há uma referência em hebreus, dizendo, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêem. Todos nós, povo apostórico, precisamos viver em santidade para merecermos as graças de Jesus, do Consolador e do Santo Irmão Alto. E, para sermos santificados, devemos produzir os frutos da fé, crença, obediência e confiança, que também chamamos de sinais da fé. Ora, como sinal da fé, sua vida precisa ser condizente com a santa doutrina. Devem, portanto, viver a verdadeira fé, praticando a disciplina da igreja apostólica e tudo o que faz dentro da doutrina e da disciplina. É sinal da fé, mesmo porque os incrédulos não conseguem obedecer. A Santa Vó Rosa, como o Espírito Consolador, e o Santo Primaz e o Romaldo, pastor por excelência, cuidam desta igreja e amparam todos os fiéis, sendo ajudados por todos os santos e anjos dos céus. E com eles estão Jesus, a Mãe Maria Santíssima, em um trabalho conjunto, em favor dos fiéis apostólicos, em nome de Deus o Pai. Portanto, o Consolador e seu sucessor exercem o poder de Deus e realizam os sinais, bênçãos e milagres. E os fiéis, confiando neles, quer para viver em santidade, quer para serem mantidos com saúde e paz, produz também os sinais da fé. Isto porque, recebendo a graça, testificam de Jesus, do Consolador e do Santo Timomaldo. Por conseguinte, toda graça que recebem é sinal da fé. O ânimo é uma condição emocional do ser humano relacionada ao seu estado de espírito e temperamento. O ânimo pode ser tanto de natureza positiva como negativa, sendo que, nos últimos casos, costuma-se utilizar a palavra desânimo. O ânimo é coragem ou determinação diante de obstáculos ou perigos. Jesus nunca disse que não passaríamos por aflições ou dificuldades. Ao contrário, ele afirmou. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Ter bom ânimo significa pôr-se em alegria. Então, o que Jesus quis dizer é que devemos nos colocar na posição de confiança, fé e alegria. Alegria de viver por ele e para ele. O poder do pecado já foi derrotado por Jesus, que foi vencedor. E nós, por seguirmos e adorarmos, somos vencedores nele. Passaremos por opressões, dificuldades, obstáculos e difíceis. Mas, ao invés de chorarmos, hormulharmos ou nos desesperarmos, vamos crer e confiar no amor e na misericórdia desses santos e cantar o canto dos redimidos e consolados. São Tiago recomenda. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar-lhes por várias provações. Sabendo que a aprovação de vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, sem nada deficientes. A perseverança é uma qualidade ligada à fé daqueles que persistem, que têm constância nas suas ações e não desistem diante das dificuldades. Ter perseverança é a capacidade de crer, buscar em Deus, no seu Divino Espírito Santo, em Jesus, na Virgem Maria, na Santa Vó Rosa e no Santo Maldo, o amparo e a proteção, mesmo diante das dificuldades ou tentações, e sempre se dispor a fazer o bem. A pessoa que persevera se mantém firme no seu propósito, tem paciência para esperar o tempo que for preciso para alcançar os objetivos e tem esperança de que vai chegar lá, mesmo diante do obstáculo. A fé e a perseverança andam de mãos dadas. A fé verdadeira, que salva e liberta, nos dá perseverança para continuarmos a crer em Deus, em seus santos, sem desistir. Na palavra do semeador, a semente que cai no solo pedigoso representa a pessoa sem perseverança. De início, recebe o Evangelho com alegria, mas não tem raízes. Logo, quando sua fé lhes causa alguma dificuldade, essa pessoa desiste do Evangelho e volta à velha vida. São Tiago afirma que a perseverança melhora o nosso caráter, fortalece nossa fé e traz recompensa. Somente quem não desiste da fé e tem bom ânimo, recebe a recompensa que Deus tem preparado para nós. A perseverança cresce à medida que enfrentamos dificuldades. Ninguém gosta de passar por tempos difíceis, mas aprendemos a crer ainda mais, confiar e perseverar quando nossa fé é aprovada. Está escrito em Romanos, também nós gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Prezados e amados irmãos, sejam fortes, destemidos e corajosos, e realizem com disposição toda a obra que está diante de ti. Cumpra teu ministério. A sua missão com amor e determinação. Perseverem nessa fé maravilhosa. E tenham bom ânimo. Nada teima, nem desanime jamais. Porque o Senhor Deus, nosso Pai, Seu Filho Jesus, a Mãe Virgem Maria, o Consolador, a Santa Avó Rosa, o Santo Pastor e o Momaldo, estão ao nosso lado e nos farão vencedores junto a eles e seremos herdeiro do Reino dos Céus para todo sempre. Amados irmãos, Eis aí uma mensagem muito maravilhosa. Uma mensagem, irmãos, que possamos titular que são três virtudes que nós precisamos ter em nossa vida. Que precisamos praticar todos os dias. em todos os momentos. Por que, irmãos? Porque a todo instante da nossa vida nós precisamos de Deus. E nós temos alguns exemplos de fé. O profeta Barão, Daniel, Moisés, eles, irmãos, nos ensinaram a ter a verdadeira fé. foi através da fé foi através da fé que eles venceram. Foi através da fé que eles conseguiram fortemente se ligar ao nosso Deus. Temos também Jesus, a Virgem Maria, nos dias atuais, a Santa Avó Rosa, o Santo Momaldo, que também praticaram a fé e foram vencedores. E é esse o objetivo, irmãos, dessa mensagem. É que nós possamos praticar essa fé para que nós possamos, mais uma vez, nos aproximarmos de Deus, irmãos. Uma fé viva, atuante, mas uma fé, irmãos, que tem obra. Porque Jesus disse que a fé sem obra era inula. Então, não adianta, irmãos, nós dizermos que temos fé se nós não amarmos o nosso próximo, se nós não vivemos na obediência, se nós não realizamos em nossas vidas as vontades, as leis de Deus. A minha fé se torna nula e com isso eu não consigo estar próximo de Deus. E com isso, irmãos, eu não consigo alcançar a minha vida porque eu peço, porque eu calmo aos céus. porque não condiz, irmãos. Então, essa mensagem era vir nos pontuar, irmãos, essas virtudes que hoje, irmãos, têm se esfriado em muitos corações. Muitos têm perdido o amor para com Deus, têm perdido essa fé ou têm buscado essa fé somente no momento que precisam, que necessitam. Aí lembre-se de Deus. Aí lembre-se que tem um consolador, que tem um pastor por excelência e nós não podemos, irmãos, jamais viver dessa forma ou continuar vivendo dessa forma. Quando eu preciso, eu tenho fé. Quando eu preciso, eu tenho ânimo. Eu persevero. Não, irmãos. Nós precisamos seguir, sim, os exemplos desses profetas, desses santos, para que a nossa fé realmente, ela seja condizente com aquilo que nós recebemos nessa igreja, com aquilo que Deus nos proporciona a nos ensinar a cada reunião, a cada mensagem. Se nós analisarmos, irmãos, olha as mensagens deste ano, mais uma vez, nos pontuando para que nós possamos mudar a nossa vida, para que nós possamos realmente, irmãos, ter, ter, irmãos, a nossa vida semelhante a de Deus, a de Jesus. Porque, irmãos, sabe o que Deus quer do senhor, da senhora, de você, jovem? Os irmãos sabem? Que nós, irmãos, sejamos igual a Jesus. Toda vez que nós quisermos saber o que Deus quer de mim, vamos olhar para Jesus. a forma que ele viveu, irmãos, a forma que ele lidava com as pessoas, o que ele exercia na sua vida, como ele era, irmãos, humilde, paciente, perseverante, e venceu, irmãos, venceu, sem usar os seus poderes. Ele venceu, irmãos, crendo, confiando no Pai Celestial. Nos deixou este exemplo de fé, irmãos. Perseverança. Será que temos perseverado, irmãos, diante das nossas lutas? Nós temos, irmãos, um exemplo, uma história, irmãos, que é marcado pela perseverança, que é de Isaac. Isaac, irmãos, titulado como cavador de poços. E ali, recebendo isso, a história diz que Isaac, quando ele cavava um poço, vinha o inimigo, os feristeus, e cobria aquele poço. Aquele poço. E assim, Isaac mudava de lugar, cavava em outro lugar, eles vinham e enterrava aquele poço. E assim, Isaac continuou cada vez mais, irmãos. Perseverante, perseverando, acreditando, irmãos. E sabe o que mais deixa aqueles homens que iam lá, tampavam, entugavam aquele poço? É que cada vez que Isaac cavava um poço, tinha água. em qualquer lugar que ele ia, cavava, tinha água. Por que, irmãos? Porque estava sobre ele Deus, nosso pai. A mão de Deus, irmãos. Isaac, irmãos, o que ele fez? Não desanimou. Isaac, irmãos, ele realmente praticou o que diz a palavra perseverança. se nós pesquisarmos, vai dizer lá, insistir. E ele insistiu, irmãos. Cada vez que ele abria, cavava um poço, vinham os felisteus e fechavam, ele mudava de lugar e abria. Ele insistia, irmãos. Ele não desanimou diante do obstáculo que surgia. Aí que está, irmãos, nós, nas pequenas coisas em nossas vidas, quando acontece um pequeno obstáculo, uma luta, o que nós fazemos? Desistimos. E a palavra perseverança diz que nós não podemos desistir, mas que nós precisamos perseverar em Deus. Nós precisamos crer que Deus está conosco. E hoje nós, apostólicos, somos mais agraciados porque temos dois santos de grande poder. Mas o que nós fazemos, irmãos? nós desistimos, nós choramos, nós muriamos, nós questionamos a Deus. Mas como? Eu faço três orações, Deus me ouve, eu faço isso, eu vou na igreja sábado, domingo, quinta, eu faço aquilo, isso, e a Santa Avó e o Módulo não me ajudam. Nós fazemos isso. Ao invés de nós temos paciência. Porque se está tendo luta, é porque estamos no caminho certo. assim foi Isaac. As lutas vieram, as tribulações vieram, os obstáculos vieram. Ele poderia fazer no primeiro momento desistir, mas não. Ele foi perseverante, ele foi insistente, porque a palavra diz, precisamos insistir, bater, bater e ir atrás e não desanimar, e não desacreditar. E nós fazemos isso, irmãos, nós fizemos o inverso, nós desacreditamos, nós questionamos a Deus, nós questionamos a Santa Avó, São Timomaldo, quantos, muitos questionaram e hoje não estão na igreja. Por que não perseveraram? Por que não tiveram ânimo? Desistiram, foram desanimados diante das lutas? Por que, irmãos? Por que isso acontece hoje? Porque a geração de hoje, irmãos, infelizmente, tudo é mais fácil, tudo é rápido, e é assim que nós vivemos, acelerado, veloz, e por nós vivemos dessa forma, irmãos, hoje, as coisas estão rápidas, eu faço isso, já acontece, eu faço aquilo, já acontece, nós muitas vezes nos esquecemos de Deus, nos esquecemos de ser perseverante, nos esquecemos de termos bom ânimo, de termos fé, inclusive, porque, irmãos, tudo o que nós queremos, nós já conseguimos em instante, é uma realidade, por isso que hoje nós vemos o mundo viver uma invenção de valores, nós vemos hoje as coisas acontecerem, irmãos, que antigamente não era aceita, ficávamos apavorados, até mesmo surpresos por algum acontecimento, hoje acontece e é normal, é aceitável, porque os valores de Deus foram perdidos, o amor de Deus vem se esfriando cada vez mais, e nossa igreja é a mesma coisa, o amor por esta igreja, pela Santa Avó, por Santo Imoaldo, vem esfriando cada vez mais, porque, irmãos, porque não temos fé, porque não temos ânimo, porque não temos perseverança, temos sim, eu tenho pastor, mas só temos quando nós precisamos, quando a nossa vida está indo bem, quando eu tenho um bom emprego, um bom carro, uma boa roupa, quando eu tenho tudo aos meus cuidados, ao meu controle, maravilha, maravilhoso, excelente, mas quando vem a luta, temos perseverado? Diante da dificuldade, irmãos, o que temos feito? Levantado, eu vou enfrentar, eu vou à frente, porque eu tenho ao meu lado dois santos, não, nós desistimos, muitos dizem, ah, eu vou sair, ah, eu vou sair, ah, eu não quero mais este casamento, porque o meu esposo é isso, ah, minha esposa é aquilo, ah, eu não quero mais ficar nessa casa, porque é isso, nós queremos várias desculpas, irmãos, vários empecilhos para tentar justificar a falta de amor, a falta de perseverança, a falta de ânimo, a falta de fé, hoje nos deparamos com um número grande, irmãos, com a doença do ano, depressão, crise de ansiedade, o que ela faz, a primeira coisa que ela faz, irmãos, é mexer com a fé, e muitos não conseguem evoluir, vencer, porque nesse momento perde a sua fé, não tem perseverança, não consegue, irmãos, não porque não querem, é porque faz com que o domínio do inimigo seja maior do que de Deus, aí volto a perguntar, se nós estivéssemos no lugar de Isaac, com a história dele, teríamos seguido, teríamos cavado outro poço, continuado, continuado, ou tínhamos desistido, porque se nós pararmos, irmãos, e analisar a luta que nós temos, a dificuldade que nós passamos, é minúscula, pequena, do que Jesus passou, do que a Virgem Maria passou, a Santa Avó, Santo Ima Malta, e eles foram vencedores, eles foram vencedores, e hoje eles vêm nos dizer, tenho fé, tenho ânimo, porque eu quero que vocês vençam, porque eu venci, e Jesus falou, serão os apostólicos, sim, mas por ser apostólicos, vão passar por lutas, vão passar por aprovações, porque eu preciso provar a minha fé em Deus, porque eu, Jesus, passei por isso, por tantas lutas, tribulações, mas eu venci o mundo, e assim eu quero que você vença, porque você, para mim, é meu filho, é minha filha, mas diante das lutas, vocês têm virado as costas para mim, diante das lutas, vocês não têm lembrado de mim, irmãos, nós dizemos que a igreja é uma escola, e o que acontece, irmãos, na parte material, na escola, na faculdade, em época de prova, o que acontece? Temos lá o professor, só que ele está em silêncio, mas se nós precisarmos dele, chamamos, assim é nós, aqui na parte espiritual, diante das nossas provas, Deus está aqui, Jesus, a Santa Avó, o irmão Aldo, só que eles estão em silêncio, esperando que nós chamamos, e muitas vezes, nós não chamamos, nós choramos, nós murmuramos, desesperamos, nós criticamos, ao invés de chamar, meu Deus, Santa Avó, o irmão Aldo, vem aqui me ajudar, eu quero vencer, eu estou com o senhor, com a senhora, aí, irmãos, vai ser ativada a nossa fé, o nosso ânimo, a nossa perseverança, é este o objetivo, da nossa mensagem, que nós possamos ter, essa virtude viva, irmãos, em nosso coração, em nossa vida, mas não executarmos, irmãos, quando nós precisarmos, mas todos os dias, todos os momentos, de nossa vida, porque se nós, não exercermos, quando precisarmos, não vamos, conseguir, não vamos, mas como pastor, Deus é misericordioso, a Santa Avó, e o irmão Aldo, vai me ajudar, será, irmãos, porque tudo, nessa vida, se tem um limite, inclusive, a misericórdia de Deus, e Deus, não falha, com a sua justiça, irmãos, ele é muito justo, a ponto de nos cobrar, mas quando eu te passei, quando eu te ensinei, a ter fé, a ter perseverança, a ter bom ânimo, você desistiu, você desanimou, você perdeu, a sua fé, não posso te ajudar, porque você criou, uma barreira, entre eu e você, aí, irmãos, entra, uma questão, nossas escolhas, nossas escolhas, que escolhas, que estamos fazendo, a cada dia, irmãos, que ação, que atitude, estamos tomando, a cada dia, em nossas vidas, a forma, que nós estamos, vivendo hoje, irmãos, nos preocupa, ou nos dá um alívio, o que nós exercemos, em nossas vidas, o que estamos praticando, hoje, te preocupa, ou te alivia, porque é essa forma, irmãos, é este viver, que vai dizer, se seremos, recompensados, ou, condenados, condenados, a mensagem, termina dizendo, o que, irmãos, sejamos fortes, destermidos, e corajosos, e realizem, com disposição, toda a obra, que está diante de nós, que possamos, cumprir, com o nosso ministério, com a nossa missão, com amor, determinação, que possamos, perseverar, em nossa fé, maravilhosa, irmãos, e temos, bom ânimo, e não, temer, não desanimar, jamais, ah, passou, mas está difícil, eu tenho, não desanime, tenho a fé, tenho convicção, tenho esperança, tenho amor, tenho ânimo, e perseverança, que vão vencer, mas se estiver ligado, a esses santos, e a mensagem diz, porque o Senhor, nosso Deus, Jesus, a Virgem Maria, a Santa Abua Rosa, o Santo Romaldo, estão ao nosso lado, virgemãos, estão ao nosso lado, então, diante das lutas, creiam nisso, que temos esses santos, a nossos lados, e que estão prontos, para ouvir, o nosso clamor, para ouvir, nós chamarmos eles, e não virarmos as costas, estão ao nosso lado, e nos farão, vencedores, acredito que esse é o objetivo, de cada um dos nossos irmãos, eu acredito, que é o objetivo, de cada um dos nossos irmãos, que vieram essa noite, hoje, nessa reunião, dos nossos internautas, que estão assistindo, a nossa reunião, é vencer, porque nada adianta, estamos aqui, 30, 15, 40 anos, e quando tombar, nosso corpo, nós não sermos vencedor, o que fizemos? deixamos de fazer, deixamos de ter fé, deixamos de ser obediente, deixamos de ser, e temos a vida consagrada, deixamos de ter ânimo, deixamos de ser perseverante, só perdemos tempo, só perdemos tempo, e Deus vai dizer, que pena, que pena, eu te mandei um consolador, um profeta, entreguei minha obra em suas mãos, mas você não fez nada, deixou de fazer, deixou de fazer, é isso que nós queremos? Acredito que não, querem serem vencedores, junto com esses santos, mas, só iremos ser vencedores, se seguirmos, irmãos, esses ensinamentos, se colocarmos em prática, em nossas vidas, e seremos herdeiros, do reino dos céus, para todo sempre, o nosso corpo, irá tombar, irá morrer, mas o espírito, do fiel, do verdadeiro, viverá, para sempre, por isso, que a mensagem, nos ensina, a vivermos, bem aqui na terra, para herdarmos, o reino dos céus, não para nós, vivermos no reino dos céus, irmãos, porque lá já é tudo perfeito, já está tudo em ordem, a mensagem, vem nos ensinar, a vivermos aqui, no reino da terra, para merecermos, o reino dos céus, e como diz a mensagem anterior, a chave, para nós entrarmos lá, é a nossa obediência, a chave, para nós entrarmos no reino dos céus, é termos fé, é termos ânimo, e perseverança, serão vencedores, guarde-se as palavras no seu coração, e vivem, irmãos, vivam com Cristo, vivem alegres, nele, porque ele morreu, irmãos, para nos dar a vida, para nos dar a paz, para nos dar a salvação, de nossas almas, creio assim, guarde-se as mensagens no seu coração, passamos agora, para a parte da oração, momento, onde teremos, para falarmos com o Espírito Santo, para entregarmos a nossa vida a ele, irmãos, eu preciso, que peçam perdão, ouse esse momento, irmãos, para ter intimidade, com o reino dos céus, e isso eu garanto, que os céus, estão aqui prontos, para ouvir, cada um dos senhores, e o que ele se coloca em pé, nós vamos cantar, o que em 81, glória e louvor, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Santo Espírito, glória a Maria, santíssima, a todo poder, semestre, honra, glória e louvor, amém. Cataremos do Coríntio 106, dedicação e louvor. Dedicamos-se nosso louvor, Santa Vó Rossa, bendita, nosso Espírito, consolador, glorificamos-se em nossa vida, com fé e repulsão, cheio de gozo e paz, amém. Adoramos de coração, o Irmão Alto, Santo, primaz. Amém. Amém. Agradeço a cada membro, pelo esforço que fizeram para estar nessa reunião, pelo silêncio, pela reverência, que a Santa Vó e o Irmão Maldo, que possam abençoar as vossas vidas. Agradeço aos internautas, pela ilustre audiência, desejamos que a Santa Vó, Santo Amado, que possam abençoar a sua vida e seu lar. A todos no geral, muito obrigado. Oremos para finalizarmos a nossa reunião. Querido Deus, nosso Pai, aqui chegamos ao final de mais uma aula espiritual, onde temos um conteúdo, as mensagens cantadas por esse lindo coral, a mensagem do boletim, nos ensinando termos fé, ânimo e perseverança. Querido Pai, que a nossa sabedoria, que recebemos ao decorrer dessa reunião, nós possamos colocar em prática esses ensinamentos, para nos tornarmos merecedores das suas graças e das suas bênçãos. O nosso muito obrigado, Deus, por tudo que nos proporcionou nessa reunião, pelas bênçãos, proteção, pelos alimentos, ao nosso espírito, que possamos cada vez mais honrarmos, glorificarmos, o Santíssimo nome, essa Santa Igreja Apostólica, ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Mestre Santíssimo, todas as graças e todas as bênçãos, que nos proporcionou nessa reunião. Divino Mestre Jesus, que o Senhor mais uma vez possa selar a nossa vida com o Seu sangue precioso, que as Suas bênçãos, a Sua paz, que Ele seja em cada coração, que o Senhor possa abençoar Jesus, a que os nossos irmãos, motivos justos, não puderam comparecer nessa reunião, ao que aquele esteja, Divino Mestre, que possa levar a Sua paz, também as Suas bênçãos. Abençoe nossos internautas, que os Seus lares sejam ricamente abençoados, prósperos, abençoe todos os nossos irmãos Jesus, que eles possam ter amanhã um ótimo dia, de trabalho, de estudo, que as Suas bênçãos sejam constantes em Vossas vidas, que a Senhora Mãe, Maria Santíssima, possa sempre nos cobrir com o Seu Manto Santo e desejar a Deus por cada um de nós. Entregue em Suas mãos o coração, a vida, todos os nossos irmãos, virgem santa, que a Sua possa trabalhar em cada um deles, dando o que necessitam para serem verdadeiros filhos de nosso Deus. Santa Avó, Profeta Humaldo, nosso obrigado, nosso agradecimento por tudo que a Senhora pôde nos proporcionar nessa reunião, pelos ensinamentos, pelas mensagens, que possamos guardar em nosso coração e também praticá-las a cada dia. E que a Senhora, a Vó, junto com o Profeta Humaldo, possa abençoar todos os nossos irmãos e conduzir cada um deles, ó Vó, aos seus lares, com as suas santas bênçãos e proteção, que nada de ruim possa acontecer no percurso. Aqui eles têm um ótimo ano de descanso com o Seu Amparo, o Profeta Humaldo. Vem quebrar o Senhor sobre esses nomes que estão aqui nessa caixinha de oração, a um de seus filhos, ó primaz. Santa Avó, aqui fizeram seus pedidos, apresenteam nossos colegas, amigos e familiares. Querida Avó, ó Deus, Jesus, Maria Santíssima, muitas vezes as pessoas estão bastando por algumas lutas, problemas de saúde, estão acamados, hospitalizados, eles estão desempregados. Santa Avó, irmão Mauldo, designa do alto céu santos e anjos para abençoar essas vidas, se for preciso o realismo do milagre, mas que a paz do nosso Senhor Jesus não falte nesses corações. Peço-se do alto bem que pode designa do alto céu santos e anjos para estar na vida de todos os nossos irmãos. Amados irmãos, internautas, esse nome do alto céu, as bênçãos de Deus, de Jesus, a proteção da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e o amparo celestial, o profeta santo e mamalto. E que todos os nossos irmãos sejam hoje e sempre abençoados pelos céus. Amém. A paz com todo desejo uma boa noite. Uma boa noite.